Ponte de Nova Era se rompe parcialmente, e moradores ficam isolados após rio Piracicaba ultrapassar cota máxima. Prefeitura está convocando voluntários, que tenham barcos para ajudar a resgatar famílias ribeirinhas que estão isoladas. Assista agora, em Últimas Notícias. Após a cota máxima do nível da água do rio Piracicaba ser ultrapassada devido à forte chuva que atinge Minas Gerais. A ponte Pêncio, que fica na cidade de Nova Era, na região central do estado, se rompeu parcialmente na tarde deste domingo. 9. De acordo com a defesa civil da cidade, não houve feridos. A ponte é reservada apenas para passagem de pedestres e liga os bairros Castelo e Sagrada Família. A estrutura teve uma de suas hastes rompida quando o nível do Piracicaba subiu. A cota do rio é de 4,70 metros, mas com o período de chuva, o rio atingiu 7,80 metros. Ao G1, a Prefeitura de Nova Era informou que existem pelo menos 20 pessoas isoladas no bairro Nova Vila, em uma região ribeirinha da cidade. Só nos abrigos da defesa civil, que ficam em escolas públicas do município, há 200 pessoas desabrigadas. Essas pessoas precisaram sair de suas casas devido ao risco de desabamentos e alagamentos. Segundo o município, ainda na tarde de sexta-feira, 7, foi feito um alerta aos moradores sobre o risco do rio, que corta a cidade transbordar e atingir residências e comércios. Ainda não foi possível isolar a região onde fica a ponte, já que a estrutura segue debaixo d'água, e não há previsão que o nível do rio abaixo. Pelo contrário, a previsão é que continue subindo, disse a Prefeitura de Nova Era. A Prefeitura da cidade ainda faz um pedido para que voluntários ajudem no resgate às famílias ribeirinhas, que não conseguiram sair de casa e ficaram isoladas. Pessoas que tenham botes, barcos ou jet ski, que quiserem ajudar devem enviar uma mensagem ao WhatsApp da Defesa Civil da Cidade, no número 31 386 14221. Os veículos serão usados, para trazer esses moradores aos abrigos instalados nas escolas de Nova Era. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.